O brasileiro Rafael Silva, o Baby, ficou com a medalha de prata na categoria acima de 100 quilos neste sábado no Mundial de Judô do Rio, ao ser derrotado na final pelo francês Teddy Riner. Riner, atual campeão olímpico, conquistou o hexacampeonato mundial, reafirmando o total domínio que tem na categoria dos pesos pesados. O brasileiro não conseguiu segurar o francês, que impôs seu ritmo e sua força desde o início do combate e aplicou uma imobilização para chegar ao Ipom com dois minutos de luta. A prata de Baby foi a sexta medalha do Brasil no Mundial e veio depois de outra prata da judoca Maria Suele Altman, que perdeu para a cubana Idaliz Ortiz. As outras foram ouro para a Rafaela Silva, uma prata com Érica Miranda e dois bronzes de Sara Menezes e Mayra Aguiar.